A proposta que muda regras da Constituição sobre imunidade parlamentar, com novos limites para a prisão de deputados e senadores, avança rapidamente. Nós vamos nos manter firmes, sempre no sentido de defender o parlamento aonde ele tiver direito de defesa. É a ampliação do foro privilegiado, a concessão de imunidade absoluta, inclusive para cometimento de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. É piada pronta. Mais de 200 mil mortos. Deputada Flor de Lis, matou o marido, ninguém faz nada e a gente está votando uma PEC para aumentar a impunidade parlamentar. Deputado ou senador que for pego em flagrante roubando, deve sim ir para a cadeia, poder ser preso em flagrante. Como é que nós vamos retomar a credibilidade dessa casa e mostrar para a população que essa casa é diferente? Essa sensação de impunidade, quando a gente fala de foro privilegiado. O cabra pode fazer mais ou menos o que quiser, que não tem problema, Marcelo. O deputado federal Kim Capaguiri, do DEM de São Paulo, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a proposta de emenda constitucional que dificulta a prisão de parlamentares federais. Sem um acordo, a Câmara dos Deputados desistiu de votar a PEC da imunidade hoje. E esta casa, de novo, hoje, não consegue consensuar a alteração de um artigo. Coletivamente, nós não conseguimos nos entender hoje. Eu determino a criação de uma comissão especial. E se a casa, depois da acessão da comissão especial, da criação das discussões, ainda assim se negar a votar ou não ter o entendimento que uma comissão especial possa trazer, o lamento do espadamento. Obrigado. 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 Obrigado.